Ao vivo pela TV Vila Rica, quem é do Parada Algoritio aí? A partir de agora tem ele, Maestro Pelezinho e ela, Elisa Marques. Ao vivo, é a Zé Messone. Eita, mano, agora rochando gostosinho. Elisa Marques. E aí? Nome de TV Vila Rica. Eu gosto assim. Eu gosto quando você sobe e desce e cai em cima de mim. Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor. É geladinho, sinto o teu beijo. Eu gosto quando você sobe e desce e cai em cima de mim. Eu te desejo, vem me dar um beijo. Me fazer ligar. Quem sabe canta assim, vai! Eu disse, ai, 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 amor. Você me beijando gostoso, eu sinto o teu calor. Eu disse, ai, agora Rodrigo! E ai, 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 amor. Você me beijando todinha, eu fico molhadinha. Mas, Pelezinho, vai me morder em cima do umbigo. Sinto aquele arrepio que é tão bom. Eu sinto o mel da tua boca, meu amor me deixa louca. Me faz delirar. Bora aí, Vi! Vai me usar todinha, hoje eu solto a laranja. Sinto o gosto da maçã. Vou te fazer um milkshake. Vou chupar no canudinho. Assim toda a manhã. Segura mais parecinho. Vem arrochando gostosinho. Daqui a pouco tem ele, que o povo gosta. Eu gosto assim. Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim. Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor. É geladinho, sinto o teu beijo. Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim. Eu te desejo, vem me dar um beijo. Me faz delirar. Conta assim, vai! Você me beijando gostoso, eu sinto o teu calor. Eu disse, vai, 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 amor. Você me beijando todinha, eu fico molhadinha. Vai me morder em cima do umbigo. Sinto aquele arrepio que é tão bom. Eu sinto o mel da tua boca. Meu amor me deixa louca. Me faz delirar. Vai me usar todinha. Hoje eu solto a laranja. Sinto o gosto da maçã. Vou te fazer um milkshake. Vou chupar no canudinho. Como? Como é que é? Tire o meu nome da sua boca. Olha a boca. Não tem esse direito de me provocar. Já tomou meu homem, destruí meu lar. E agora só quer se fazer descentar. Pode ficar com ele. Deixa minha vida. Eu não vou dar ouvido a uma rapariga. Eu sei que ele pra mim vai voltar. É uma questão de tempo ele te deixar. O amor de rapariga não vinga não. E não tem sentimento, não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele. Tô esperando ele rindo de você. Tô esperando ele rindo de você. O amor de rapariga não vinga não. Tire o meu nome da sua boca. E não tem sentimento, não tem coração. E não tem sentimento, não tem coração. E eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Tire o meu nome da sua boca. O nome dele é mais falazinho. Elisa Lemos, daqui a pouquinho essa gostosa. Oi! Tem uma apaixonada aqui hoje. Elisa Marques. Ave Maria. Ansei de ficar sozinha Na rua não dei carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandida E agora que estou perdida Me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que eu tava errada Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado E me escute cá Hoje eu sei Imitei Sempre a pessoa errada Meu amor É você TV Vila Rica Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Mais falazinho Leva pra casa Segura Segura Eita, Mara Oh, Raul e Abrião Elisa Marques Vem arrastando Se ligou Numa terça-feira à noite convidou Pra passar uma pé-noite de amor Porque já sabe Porque já sabe que eu vou Por que foi tão cruel Por que foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou no motel Zerou o frigo a bar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Essa conta Eu não vou pagar Elisa Marques Mais falazinho 15 minutos E já tava aqui na minha porta Eu coloquei a lingerie E ele gosta Mal sabia que você ia marcar Dessa forma Agora eles Orra, Gabriel Me deixou no motel Zerou o frigo a bar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Orra, Gabriel Me deixou no motel Zerou o frigo a bar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel Essa conta Eu não vou pagar O Teco da Branca Eita, coisa boa Daqui a pouquinho tem ele Meu amigo Gilvandro Costa Já deve tá chegando Minha parceira Elisa Lemos Minha chará Oi amor Sério Olha, obrigada Rapaz Saideira Em nome de TV Vila Rica Meu parceiro Célio Fazendo toda a transmissão Tá perdendo nada Pegando tudo Bora Célio TV Vila Rica E não me diga Smuticar O cara que me patrocina Oi Vai Eita, mano Essa mulher que canta A noite passa devagar Estou aqui tentada só A noite que tá aqui no relógio É a terço com o seu lençol Elisa Lemos Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar O quê? Sozinha com vocês Ela Elisa Lemos Canta demais Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até me conhecer Agora Você me escolhe Vou deixar-nos sozinha Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar Teus lábios Aí Beijar Pra você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Hoje à noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Por você é É Demais Puxa mais palacinho Vem arrojando assim vai Daqui a pouquinho tem ele Jogando o coxa Vamos deixar-nos sozinho Vamos deixar-nos sozinho Vamos deixar-nos sozinho Amor Olha só O dono do veículo PHL 3C83 Por favor Retirado à frente da garagem Aprete a ser guinchado PHL 3C83 É um creta Bora lá Música Puxa mais palacinho E aí Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por ti Foi amor demais, louca por ti Louca por ti Foi amor demais, louca por ti Louca por ti A menos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por ti Foi amor demais, louca por ti Louca por ti Foi amor demais, louca por ti Uh, 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 uh Tcha, tcha, tchararará Yeah Oh, oh, oh Mandar um beijo, um abraço, um alô pra família Urucará Acertei o nome? Eu acho que é isso Beijo, seja bem-vindo Em nome de TV Vila Rica Fazendo outra aquela transmissão Não tá perdendo nada Vamos tá pegando tudo Meu parceiro sério Eita Eita Iê, 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 iê Sai dele Bora mais parazinho Tanto que eu te amei E fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou, não sei Quem jogou fora os nossos olhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz Por que Você não vê Que esse coração Ele só conhece Sofre e diz que não Não, não, não vai Não, não, não Me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vai Não, não, não Sebaixão na lima Um beijo Obrigada, linda Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que não tem mais Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vai Não, não, não vai Não vai embora não Eu sendo funcionário dela Primeira vez que eu vi ela cantando Vou mentir Quem gostou Tá gritando aí Já já tem ele Gilvando Costa Pra você que tá curtindo Pessoal da TV Vila Rica Muito obrigado também Que me entregaram Semana passada Entendeu? Ninguém sabia que eu tava por aqui Mas teve Brincadeira Gente Meu parceiro Célio Muito obrigado Célio Tamo junto TV Vila Rica Já já tem Gilvando Costa E mais ainda pra vocês aí Curtir Dançar E se divertir com ele Gilvando Costa Quem tá solteiro Grita eu Quem vai amanhecer hoje Dá um gritinho aí Eu também Já tô Lássaro Elisa Nunes Elisa Nunes Pra você já já Ele já tá na área Mike Ô meu camarada Você chegou atrasado Brincadeira né A gente sabe isso aí Porque foi tempo Do boleado da companhia Que a gente Todo domingo E toda segunda-feira Né Mike Chegar aí Três horas Gente Pra você se divertir Lembrando que Toda sexta Sábado E domingo Tem Pra vocês aí O Boteco da Branca Sempre Com apoio E a transmissão Da TV Vila Rica Compartilhe Que você vai também Vai tá ganhando premiação Vai tá ganhando aí Participando de sorteio Vários sorteios Que acontecem Né Zé Vários sorteios Que acontecem aí Na TV Vila Rica Você é o nosso Convidado especial Gente Já já tem Ele Gilvando Costa E hoje Ele vai tá trazendo Um repertório Ah tá Bora agora Bora agora Alô Maria Alô Rita Rita Cordeiro Quem mais Quem mais Tá chegando Tá chegando Tá chegando Alessandro Alessandro Ribeiro Se a gente for Mandar a lua Pra todo mundo A gente se laxa Todo mundo Vamos nós Com vocês Mais Elisa Muniz Ao vivo Ao vivo Mais o que Mais o que Posso fazer Com o meu coração O meu coração Eu sou louco Eu sou louca Não amar você, não tem nada sem você Como o sol se vira lua Se amar é bem grande eu vou pegar Não amar, não amar, não amar, não amar, não amar Não se se preocupa Não tem nada sem você Como o sol se vira lua Se amar é bem grande eu vou pegar Não amar, não amar, não amar, não amar Como o sol se vira lua Olha que sou o carro P.H.L. 3R8-3, por favor, tá onde? Ele tá na frente, tem que tirar a gente, por favor Tá na frente da garagem, por favor Eu sou o dono desse carro P.H.L. 3C.8.3 P.H.L. 3R8-3, por favor, gente Desocupa aí rapidinho P.H.L. 3R8-3, por favor, gente 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 Mas por tempo esquecida, sem saber o que fazer Quero, quero tanto ter você pra mim, você pra mim Vida, 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 vida sim Tô em meus sonhos, tô em inspiração, inspiração E eu tô, tô com medo, tô com emoção Vamos a ver, não é cair de um olhar Tua alegria que me faz cantar E eu quero ser esclama, esse teu amor Faço tudo por você, porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil, sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil, sem você Essa música é uma facada no tempo Vem, conta comigo, vai! Oh, gostosa! Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, tanto esquecer Se você me ama, me leva pra bomba Só sem Jesus chamar, eu vou lhe querer Somos dois sem passo, meu Deus Meus remunhas, para quê? Nossos corpos de amor, eu vou lhe querer Sua rio de prazer Amor, me leva mais de mim Meus remunhas, para quê? Nossos corpos de amor, eu vou lhe querer Meus remunhas, para quê? Nossos corpos de amor, eu vou lhe querer O que eu quiser, eu vou lhe querer Meus remunhas, para quê? Minha luz, eu vejo meu Vai ao prazer É ser tua mulher Feliz Marques Feliz Marques Ouvir os teus sussurros, palavras que eu quero ouvir Ai, madrónio, tu mais, mais se juntar Mando beijar minha boca, você me deixa frutoar Eu quero, meu país, mais um pouquinho Me leva, outro sonho Eu quero é fazer amor Ouvir os teus sussurros, palavras que eu quero ouvir Olha a partida agora, tem ele, Gilmão do Costa, pra você Obrigada, Elissa Marques, o Teco da Branca, valeu Me põe você, morre de amor Se você der minha chance, vem outra vez que eu sou Chega nunca mais, já te esqueci Quero encontrar alguém que possa me amar Eu e você, tudo terminou Tudo terminou Feliz adentro, na onda do Arrocha Feliz adentro, na onda do Arrocha Feliz adentro, na onda do Arrocha Feliz adentro, na banda do Arrocha Feliz adentro, na onda do Arrocha Feliz adentro, na onda do Arrocha Não adianta me pedir perdão Se não cuidou, só maltratou, feriu meu coração Eu quero mais voltar atrás, eu vou me ver longe de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar, vai ser pra plantar Fico de você, longe de amor Se você me beijar, lembra pra que nascer de novo Chega, não dá mais, já te esqueci Quero encontrar alguém que possa me amar Entre eu e você, o mundo terminou O mundo terminou Chega, chega, chega Obrigado, pai Mais um pedacinho Deus abençoe você, viu? O pego da branca Só disputa aqui, ó BRB, varia tudo BRB Vest 간o Quem gostou da bonitinho aí? Tá chegando ele, Gilvando Costa TV Vila Rica Ei, vem pra cá Boteca da Branca Aqui na Avenida, estamos aqui Aqui no Jorge Teixeira Quarta etapa TV Vila Rica Bora sério Vamos juntos Já já tem ele Gilvando Costa Oi, oi Oi, oi, oi Já já tem ele Gilvando Costa Bora Mike Vai Se Pode ir Diretamente no Boteco da Branca Lembrando que é sexta Sábado e domingo Vem pra cá Se divertir sempre Com as melhores atrações Bola os carros Seu Lima Bora Beto Já já tem ele Gilvando Costa E hoje ele tá chegando com tudo, hein É novidade hoje TV Vila Rica Bora sério Siga aí no Instagram, Facebook TV Vila Rica Nosso amigo Célio Tem o programa Tem o programa Toda terça e quinta-feira Tem o programa TV Vila Rica Lembrando que é sexta-feira Lembrando que agora tem a sexta-feira Vai ter pra vocês Lourinho das teclas Da quarta-feira tem ela Samara Show Rodrigo Júlio tá chegando por aí, hein Aguardem Que me entregaram Eu vou ter que ir lá Ah, ah Fala, One Diretamente do Boteco da Branca É mais um lado de DJ Rodrigo, meu xará Eu Meu parceiro Oliveira tá na área Estourado Material de construção Olha também que quem tá por aí Ui, é nóis Quem tá solteiro grita eu Vai continuar então Que o negócio tá feio Pra porra, não vou mentir Tá doido, né? Nessa pandemia o cara achava Que ia achar Mulher solteira Homem solteiro O negócio tá feio Não vou mentir não Porque Os ex Resolveram A voltar Com as ex E as ex Não querem voltar Porra nenhuma, entendeu? Então Meus parceiros Bora Bora Seguir em frente Esse é o Boteco da Branca Bora, Rodrigo Meu parceiro Oliveira Manda um tempo Você é nóis Tamo junto Tivê Vila Riga Tivê Vila Riga Tivê Vila Riga Vamos que Bora, Miguel Meu parceiro Miguel Esse é o Boteco da Branca Toda sexta Toda semana Todo domingo Tá doido Sur celle E aí Esse som Ah Esse som Esse som Esse som Barra E aí Tava D 경 Quer dar conta da minha vida Mas quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Não é curso não, viu? Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou forte da pontaria Quer saber como é que vai? Arrasta pra cima Fala Léo Meu parceiro Léo, aquele abraço Taca a caboa aqui do lado Foi Arrasta pra cima Arrasta Ei, academia de dança E agora? Eu, hein? Meu parceiro Carlos, estourado Mecânico Pedreiro Carpinteiro Eletricista E nas orabagas Professor de dança Bora, caixão Rapaz, que música foda? E não esquecendo, gente Bastou 15 segundos e o estorezinho Aí ela ligou pro Natanzinho Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho No crescimento Centro de dança Tá na área Academia Centro de dança A todos Dançarinos É centro de dança, né? Tá certo? Centro de dança Porque tá Pra lá E eu já tô Daquele preço Tava e Porra, não dá Aí passaram O estores O estores E compararam No crescimento Lanche do Boteco da Branca Isca de carne Calabresa Frangos de salada Lanche do Boteco da Branca Fribidão E, 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 e Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, som É O Gilbando Tu vai passar Ou tu vai direto Claro, com certeza É verdade Ei Atenção Uma dose De 51 Por favor Aqui Léo E, e, e Só E, e, e Mas, e, e Ei, Léo E, e, e Gilbando Aí tu me mafiou agora Gilbando Ei Aumenta aí, porra Aí eu tô lascado Semana toda E, e, e Só E, e, e E, e É sério, mano? Fábio 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 E, 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 e Diretamente do Boteco da Branca Tá chegando ele, Gilbando Costa Fábio 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 Aulas de dança Pra vocês aí Centro de dança Dalva Cheguei tarde E, e, e Ah E, e, e Só E, e, e Ah, tá Porque eu sou Além de ser burro E, 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 e E, e, e E, e, e Atenção pessoal do bar Aí Pessoal do bar Só trazer Só trazer Só trazer Meu celular E Atenção pessoal do bar Já já tem ele Gilbando Costa Agora com vocês Eu vou comer cá Calma, pô Relaxa O celular, mano Por favor Tá lá Já já tem ele Gilbando Costa E hoje Vai ser um show Diferente dos todos Vem com novidade hoje, hein Academia de dança Obrigado pela presença Fala Rodrigo Oliveira E, 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 e E, 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 e E, 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 e E, e, e E, e, e Nem ao menos um toque De adeus Te errei Procurei No meu peito Eu estava sozinho Faltou o seu beijo Faltou o teu corpo No meu Quero ouvir Faz assim Saí pela cidade Louco de salão Chuva forte Chuva forte De paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Oração na contramão Quero encontrar Meu amor Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Aqui tem que adaptar Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Mais alto que o preço do arroz Antônio Gabriel e Bruno Rosa Eu preciso Seu soldado Exit Um pedaço de mim Coma a bambina Coma a Coma a Coma a Coma a Coma a Coma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E som a E Parei E som a E Senhoras e senhores Passando o som Tá chegando ele Gilbando Costa É só pra passar o som, tá bom? Bora, parezinho Um Diretamente do Boteco da Branca Só passando o som Na percussão tem ele Ai E saudade Vamos mentirar, hein? Para a Vila Rica Oi Tá chegando ele Gilbando Costa Com um show diferente Quem tá solteiro Grita eu Esse é o Boteco da Branca Fala Miguel Rebou Rebou Hehehe Senhoras e senhores O Boteco Aqui na Avenida Estamos aqui No São José Apresenta Com vocês Um show diferente Tá chegando ele Gilbando Gosta Ao vivo Quando é TV Vila Rica Tio Tio A rocha e vem Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez Será que vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa E não vou não Pra dispenser a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tava tendo muito massa e o grafim Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Tava tendo muito massa e o grafim Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Fora pra cima, boteco da branca E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela já tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas se ela roda, vida inteira Fica comigo Porque eu sou o seu esquema Sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando Da cor saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas se ela roda, vida inteira Fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Mas se ela roda a cidade inteira Fica comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa palavras amigas pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu preferido O endereço do Boteco da Branca É Avenida Tambaqui Puxa, Marinho Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva Você com raiva vai me atacando e eu só com o peixe Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva vai me atacando e eu só com o peixe Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando corte Procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disfrutando quem é o mais forte São dois corações Pra cima e vem Pra cima e vem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Deixa o acaso tomar conta Vê que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Se eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo jurei o mundo pra gente Eu fiz de tudo jurei o mundo pra gente Eu te peço. Eu te peço então volta Eu te peço então volta A bandida, a rocha, o juvandro, o coça Puxa, marinho, chão Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se arriscar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sou ele Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se arriscar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se... Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é na mesa não Se deixar, não é na mesa não Ele é ele, eu sou eu E tá contra a alma Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Mais um sucesso aí Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Você, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Sentir saudade Sentir carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo A gente faz amor Eu tenho meu WhatsApp Quando der vontade Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso canto Na meia-noite Na meia-noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que tô te olhando E te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Sentir saudade Sentir carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Poxa, mais sucesso aí Arrume suas balas que eu vim pra tirar Você me fez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou A minha família vai me encerrar Podem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Quem é mulher, quem é? A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é Meu Deus do céu I, all the time I, all the time I, all the time Vai, vai Uh, 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 uh Música A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a parida Você vai ser mulher da minha vida É Gilvandro Costa O cara do arrocha original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer Não quero atrapalhar Só me escuta Pode ver se decide Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda E se tu ainda não Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Saudade o agudo Desculpe Desculpe Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa Aí é sacanagem Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é meu E se tu ainda não Vem saber Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê O meu coração me busca! Comigo era só burroca, com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado, e o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano, e o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente, esse desgramado? Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo, andando de golzinho Comendo espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de golzinho Comendo espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo, andando de golzinho Comendo espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de golzinho Comendo espetinho, eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de golzinho Comendo espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Seu amor Seu amor Quem estamos? Seu amor Vamos fazer, vamos fazer Vai que fala Vem, se tem agudo nesse microfone Agudo aí Fala aí, fala aí Será que é o meu? Tem porra nenhuma Só faz Qual é as antigas? Mas qual delas? Ave Maria, agora lascou Quem é, quem é a mulher? Mas é a admiração pelo trabalho Lá, tamo junto Obrigado pelo carinho Marinho Parece que queibou os agudos tudo do som, né? Parece que Ei, som não sai Já se comeu no meu ponto Sentindo aqui no meu ponto Puxa, Marinho, show Não tô jogando fraca Fica tanto de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada Eu bebi, cê vai beber Eu sofri Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Aí são uma hora tem volta Ela vem e não bate Tô aqui, assim, ô Esperando Sua vez Quem caiu Leio Mesmo que o mundo é bom e sério Vem na mesma moeda Dobrado o valor Quem caiu Leio Homemzinho Eu não quero o seu mal Só sei que no final Vai sorrir quem chorou Eu bebi, cê vai beber Eu sofri, cê vai Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Aí são uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Vou aqui, assim, ô Esperando Sua vez Quem caiu Eis que o mundo é bom e sério Vem na mesma moeda Dobrado o valor Quem caiu Sobrezinho Eu não quero o seu mal Só sei que no final Vai sorrir quem chorou Quem caiu Eis que o mundo é bom e sério Vem na mesma moeda Vem na mesma moeda Todo o valor Oh, oh, oh Entrae Sobrezinho Eu não quero o seu mal Mas sei que no final Vai sorrir quem chorou Mais um sucesso pra você! Se você não me disser a verdade Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar E a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora sempre vou te esquecer Que eu não sou Vamos achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Oh, oh, oh Sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sempre vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tô aí esperando ver Quero que você seja feliz com Quando der saudade for dormir com Quando perceber que eu não sou Vai ter Vai ter Oh, oh Sem mim Oh, oh Sem mim Tem alguém recém-separado aqui hoje? Tem alguém recém-separado aqui hoje? Hoje a patrocinadora oficial do Mike é a Branca O nosso patrocinador Que tá pedindo uma cerveja aí O meu branco O Mike Se você conhece algum amigo Ou alguma amiga Que está recém-separada aqui hoje E que fala assim Jamais eu voltarei pro meu ex Ou pra minha ex Mas quando escuta Gilvando Costa Olha a pitadeira do cão Dá o tom pra minha maestra Vai Dá o tom Vai que é cachaça É uma cerveja E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicar pra ela Eu quero ouvir Eu vivia O quê? Se hoje choro tanto E cê vai dormir Isso não Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz De quem é a culpa? A culpa é sua É contigo uma S Outra irmã O isque, o cigarro e o garçom Enchendo o saco Diz que vai Deixar o bar Eu pago cem reais O que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou Dormir na rua E me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato Ninguém tá Me suportando Mas me perdoe Eu já nem sei mais o que eu tô Isso vai e passa Mas só quando ela voltar E eu que nem vivia E eu que nem vivia Nem saia E só me dedicar pra ela E eu vivia Só Se hoje eu choro Isso eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Calma, calma A culpa é sua Já tá bom Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Chamou, chamou Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava Da tecla vende Não sei se desligo Ou fico distante Ou se liga e mato E logo um é sacente E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar É que eu vou saber Tá chamando, vai Atende Tá chamando, vai Eu só tenho Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Tá aí É isso que eu sou Na sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada aí Chamou, chamou Até dar o culpado Coragem! Vem do outro lado Mais um Um, dois Um, dois, três, quatro Chora, peito, vem! Amores imortais Não é só na letra da canção Ouro seria cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele Vai além da pele E tem uma sensação Em outras vidas Também você Meu desejo é ficar reclamando Só te perguntando Que vocês são Pensamento ainda te desenho Só você Só você Mas ninguém sabe a senha quando vai Amanheceu e ainda não dormiu O quê? Olhei nos pés Olhei nos pés e vi você no meu Foi Deus quem mandou você Fazer aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Tchau, 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 tchau Amanheceu e ainda não dormiu Olhei nos pés e vi você Foi Deus quem mandou você Estou na hora em que eu ia te procurar Te procurar Te procurar Te procurar Te procurar Meu ex-amor se não for Perdi muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Que seu ex agora Não quer ser mais ex Faça-me outra chance Faça comigo final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Se ainda queira Se ainda queira dormir em meus abraços E até duvido que eu ia te procurar E até duvido que eu ia te procurar Do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda E ainda E ainda tem surpresa que eu sou E ainda tem surpresa que eu sou Quando eu marcar ponto no seu ponto G Bora pra cima, Marinho Mas calma Pega devagar Que não me derruba Obrigado Puxa, Marinho Vem Fora pra cima Puxa pro piseu Só você Puxa pro meu coração querer Já me envolvi com outros Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê Volta neném Se eu quero ouvir Eu quero ouvir Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não por você Se não por você Não vai ser ninguém Se não por você Se não por você Se não por você O meu coração querer Volta neném 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 Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser ninguém Sumiu, sumiu Oh, vontade que dá De sair de beber não presta De ser ruim, de ficar maldata Mas eu só sei amar e amarra Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor, o sangue dela corre e presta E só me atende quando a vontade te pega E talvez eu fosse Um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite E talvez eu fosse Um vagabundo, ela me daria mais beijo do que conheci Sérgio Bando Costa Oh, vontade que dá De sair de beber não presta De ser ruim, de ficar maldata Mas eu só sei amar e amarra Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor, o sangue dela corre e presta E só me atende quando a vontade te pega Ah, 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 ah Se eu fosse Se eu fosse um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite E talvez Se eu fosse um vagabundo, ela me daria mais beijo do que conheci Para não, nacho, ah, 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 ah A penseira, a penseira Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre que eu satisfazer E nem o brilho que eu tô recebendo Adeus O amor Se não vai me dar um balcão Meu parceiro Rick Batera Abraço de Gilbando Cadê? O amor Se não vai me dar Sozinho no seu louco E para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar O que não tá dando pra mim Pra mim, pra mim só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre que tá te desfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê? 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 O amor Se não vai me dar um balcão Se não vai me dar um balcão Fica sofrendo no seu louco Cadê? 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 O amor Se não vai me dar um balcão 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 Essa música aqui já é a cara Do nosso parceiro Rick Batera Puxa, Marilson Joguei as nossas costas na lixeira Pergunto se depois fazer Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô recusando os convites pra beber Me dói ouvir falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chique E só pra te avisar Nessa noite ao te ligar Não atenda Se a casa de madrugada Chega alguma volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe Eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô recusando os convites pra beber Me dói ouvir falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chique E só pra te avisar Se essa noite ao te ligar Não me atenda Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Chega alguma volta Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se a casa de madrugada Chega alguma volta pra mim Ah, guiaram-me Sua ausência tá fazendo mais estrago Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Alô, João, para a Baísa Alô, Baísa Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro E saudade desse jeito Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgraçada Quanta rita Que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago Do que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigano E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, Rita Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Chora, peito verde Chora, peito verde Quando eu saio do meu sufoco Eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Só que apaixonado não pensa Armar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não confessa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora Cê vem com esse papo de saudade Vem continuar Cê vem com esse papo de saudade Vem continuar Só que apaixonado não pensa Armar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não confessa Não confessa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade Vem continuar Vem continuar Vem continuar Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sobra pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Tocou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela, tatuagem conhecida e longe Letícia, Letícia, pra onde? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele foto taxista Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sobra pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar A moto amarela, tatuagem conhecida e longe Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele foto taxista Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou com a polícia Agilene Desce desse pole e desce Sim, pode ir Vacilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saiu de casa, disse que ia descontar Que era pra eu preparar Fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina Toda seduzente Não acreditei no que eu vi Na minha frente Agilene Agilene Desce desse pole e desce Agilene Agilene Eu nunca mais vou te trair Agilene Agilene Desce desse pole e desce Agilene Agilene Eu nunca mais vou te trair Agilene Não faz assim Rumo a outro jeito Pra vingar de mim Saio de casa, disse que ia descontar Era pra eu preparar Pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi Na minha frente Agilene 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 Eu nunca mais vou te trair Agilene Agilene TV Vila Rica Transmitindo tudo Agilene Eu nunca mais vou te trair Agilene 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 Desce desse pole e desce Agilene 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 Eu nunca mais vou te trair Agilene Agilene Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito Pra você que dá recém Se pôr no Bora bebê que amar tá complicado pra caramba Não vou te obrigar a ficar assim Tá ruim pra você e não tá bom pra mim E já percebeu, quando cê sorriu por ti não é mais eu Quando estou feliz é porque meu te vivenceu Uma coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cantar o possível, o ponto final Às vezes é um comércio e não Melhor terminar, não tem mais ar Repio, a fé e a dor São duas coisas que não servem frio Melhor ter Gil Andro Coznal, ao vivo Melhor terminar, não tem mais ar Repio, café e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu Quando cê sorriu por ti não é mais eu Quando estou feliz é porque meu te vivenceu Papai, hoje eu tô querido hoje Melhor terminar, cada um por si Melhor terminar, não tem mais ar Repio, café e a fé e a dor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar, cada um por si E melhor terminar, cada um por si Não tem mais arrepio Galó, fé e a dor São duas coisas que não servem frio Acertou na mosca, bebê Sérgio Pabllo Costa, ouvindo E você pensa que pode me conquistar Com essa conversa, se tá certa E se você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo, acertou de novo E se imaginou, eu ia por minha saudade Na sua mão, você tinha razão E se você tinha razão E acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou Pensa que vai ter de bom beijar O meu coração Acertou na mosca, amorzão E acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou Pensa que vai ter de bom beijar O meu coração Acertou na mosca, amorzão E se imaginou, eu ia por minha saudade Na sua mão, você tinha razão E você tinha razão E você tinha razão E acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou Isso aqui é os patrocinadores, é? Ô, Branca Acerto no amor E pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca Lanche do amor Acertou na mosca, amorzão Acertou na mosca, amorzão Patrocinadora oficial do Mike É a Branca Rapaz, ele é E ele fica mandando eu dar alô toda hora, né? Manda um alô pra Branca Um alô pra Branca Tem algum paraense Marcando presença Que hoje tem? A gente sempre tem que fazer Uma sequençazinha do Pará Pra galera Que é pra Marcar presença Registrar a presença da galera Mike na percussão Marinho Bebe água, Marinho Tá desidratado O nosso retorno queimou Nós estamos só no rumo Tô cantando no rumo Puxa, Marinho Show! Quero ver quem é a boa de lâmpada agora É pra você dançar Vem dançar, vem fazer Vem curte, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curte, vem remexer Na certa que eu quero Estar colado em você Na certa que eu quero Estar colado em você Resume seus braços Chamando Respirando a boa Naturalmente Só percente em você Mas se você quiser eu não Vem, quero sim Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu em você, amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu em você, amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu em você, amor Oh, 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 oh Vem dançar, vem fazer Vem curte, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curte, vem remexer Na verdade eu quero estar do lado em você Na verdade eu quero estar do lado em você Resumindo seus braços, te amando, respirando o amor Naturalmente só te atende em você Mas se você quiser eu já Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Balance no ar, não pensei, balance com o bebê Você precisa conhecer, vem meu mais prazer Pra dançar, pra dançar, pra dançar Seu corpo no meu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Pra dançar, pra dançar, pra dançar Você minha deusa, minha musa Minha loucuração Vem dançar comigo, vem minha paixão Se dança e balança e dança, se meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém É, 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 é Doce balança e dança, se meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Pra cima Puxa lá e o chão E linda morena, você vem pra meditar A lambada é um desejo bom que me faz que ele chega E me faz só ficar pedindo pra dançar Com o seu olhar E ainda você tá, tá querendo meu corpo rosado Sente teu coração, tá bateu E bate legal, tá querendo Me apresenta, eu vou te dar Essa voz gostosa, quase rouca Beijo molhado na boca E faz a gente virar Te quero, balança firme E dançar, pra dançar Te quero O passo eu faço pra você é bola Do som da lambada dança Ei, ô papá 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 Vem Que linda morena, você vem pra meditar Que a lambada é um desejo bom que me faz Que me faz O passo eu faço pra dançar Com o seu olhar E ainda você tá, tá querendo meu corpo Sente meu coração, tá batendo E bate legal, tá querendo Me apresenta Eu vou te dar Essa voz gostosa, quase rouca Beijo molhado na boca Que faz a gente Te quero, balança firme E dessa boca E dançar, te quero Diga O passo eu faço pra você é bola Do som da lambada dança Ei, ô papá Ei, ô papá Ei, ô papá Pianinho, 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 pianinho Baixinho Aí o chão nos teclados Bike na percussão Ei, ô papá 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 Che, che, che! Che, che, che! O nosso namoro é veneno, veneno E bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz O meu coração quando vê você Pedir pra parar, parar Quem gostou faz barulho A pedido, a pedido A gente não pode deixar de fazer Nosso parceiro Jades Jades Coliógrafo de Manaus, melhor Diretamente de Alenqué, Pará, Brasil Nunca dançou um brega Uma danosão especial para os meus conterrâneos lá de Alenqué Os paraenses tamo junto, misturado Puxa Maria Chalala Amazon Amazô 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 E tererê, 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 tererê Tererê, tererê, mais uma pra você E o coração vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais virão olhar Algo tão lindo assim E o meu sorriso de saudade vai chorar Se você se for de mim fugir E a minha boca jamais virar Alô MC e Salud Seu amor procure entender Cheio seu amor não sei viver Sem seus olhos para mim olhar E conhece, conhece Sem seu cheiro para me enlouquecer Sem seus braços para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer Vem, manda pra o céu Irmão, me deixe só Não, 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 não me deixe só Seu amor procure entender Sem seu amor não sei viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem seu cheiro para me enlouquecer Sem seu traço para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer Sem você amor para me amar Não, 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 me deixe só, princesa Não, me deixe só, te quero Não, 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 me deixe só, princesa linda Não, 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 me deixe só Esse é o sucesso As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta Só aumenta a dor E o coração que me sobe de ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Quero que saiba que eu te não paro de pensar Meu amor, eu vou ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me iludir Me abraçar, peço meu coração Coração Não me deixe nessa solidão Me acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar, o porta é sem você Coração Francisco Quem lembra, quem nunca aqui Já esteve no boteco, ouvindo o Roberto Vilar Nessa pegada aqui, ó Um, dois, um, dois, três, vai De quem é, de quem é Oh, São Francisco Oh, São Francisco Vou pra São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Foração Francisco Eu sonhei com você Eu pego a porta Um gato bonito Eu sou brasileiro Oh, eu, eu, eu Eu sou marxista Sou latino-americano Oh, eu, eu, eu A boca do Amazon Aqui é só Aqui é só Cres, amanhecer Cres e paixão Sou aventureiro Caribeiro Caribeiro do sertão Só batera, só batera A pedido Muita gente não sabe Mas essa música É de minha autoria A época da banda Arcozelos Pra galera que pediu Vai, Marilson Te amo e esse amor Não faz sentido no meu mundo Tô perdido de paixão Por você Cada dia, cada noite Que se passa A dor aumenta, meu amor Se sai pra se procurar Você me esconde bem Ao menos me responde Pra não ser porquê Por que você vive Se escondendo Seu coração ofendendo Se continuar Amor, eu já estou Quando louco Minha vida é um sufoco Eu só penso A cada instante Cada hora Você fica na memória Meu amor 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 assim não dá Eu não posso lamentar Eu não posso lamentar Amor Que self-rep depression Deixar para a nova Oh, oh, oh A próxima dupla, quem é? Gabi? Eu estou surdo, que o som me deixou surdo hoje. Cadu? E Marcos? E eu pensava que o meu nome era difícil. O dele é uma dupla e o segundo tem dois nomes ao mesmo tempo. Marcos Marvais. Daqui a pouco. Não é, Maria. Marinho? Mundo de ilusões. Daqui a pouquinho tem uns meninos aí. Bora beber, que amar tá complicado demais. Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós fosse não existir mais nada, quer fazer com ele o que fez com ele? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel, enganando ele como me enganou. Não vai ser dessa vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute só mais uma vez. Seu amor é um mundo de ilusões. Brincando com dois corações. Será que dentro do seu peito não tem coração? Na sua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse seu amor bandido. Que me traição. Que me traiu com ele. Que me traiu com ele. Que me traiu com ele comigo. Você não sabe dar valor. Agora perdeu meu amor. E vai perder ele também. Não tenha certo comigo. Não tenha certo comigo. Agora perdeu meu amor. Vai perder ele também. Não tenha certo comigo. Não dá certo com ninguém. Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute, vamos ajudar Seu amor é um mundo de ilusões Ficando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Tá pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele, me trai ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu E vai perder ele também O Deus é tu comigo, não dá certo com ninguém E vai perder ele também O Deus é tu comigo, não dá certo com ninguém Nossa senhora Ah, uma cachaça Cowboy ainda Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com vente Tão de passar pra frente Quem dera E você não me blogueou Eu parar de chorar Você é cachaça Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão E só manda mensagem A ligação se ouvir Faz um vídeo seu, seu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Embaça não E basta não Essa internet Tirou a arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Faz um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Embaça não Essa internet Tirou a arma na sua mão Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com vente De tanto te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Só manda mensagem Fala adiante Faz um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me basta não Essa internet Virou a arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem Faz ligação se vê Faz um vídeo seu Sem eu Seja feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me basta não Essa internet Virou a arma na sua mão Me basta não Essa internet Virou a arma na sua mão Ajuda eu aqui E de uma toqueira Atrás de uma cadeira Que eu vou cair Mas se ela se veja Atrás água com açúcar E já me senti assim Eu tenho a doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá Tomara que seja Tio Se for amor Eu tô ferrado Aí vai ser Pior o estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja Infarto Se for amor Aí vai ser Pior o estrago Ajuda eu aqui E de uma toqueira Atrás de uma cadeira Que eu vou cair Mas se ela se veja Atrás água Só se eu cair Já me senti assim Assim Eu tenho a doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E meu peito tá Tomara que seja Se for amor Eu tô ferrado Aí vai ser Pior o estrago Meu peito tá doendo Tomara Se for amor Eu tô ferrado Aí vai ser Pior o estrago Ajuda eu aqui Fletcher Cê sabe que o povo O homem tá do certo E eu presto o povo E você já enrolou Muita gente Não tenta de novo Nem chega tão perto Vai ser perigoso Eu e você Se o beijo deram certo Mas você chegou O beijo rolou A noite passou A gente acordou Olhando pro teto Pro nosso reflexo Sem roupa O beijo morre Pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É fogo que se cheira Quando ela não desce A paixona Não tranqueia Quando é sério Calma, velho Calma Como é Como é Mas você chegou O beijo rolou Quando nenhum dos dois É fogo que se cheira Quando a malandra Se apaixona No tranqueio Quando é sério Que era pra ser brincadeira O que era tudo Quebra O que era tudo O que era tudo Não tranqueia Não tranqueia Pessoal Pessoal, quero agradecer Primeiramente a Deus Concluindo nosso segundo show De hoje Graças a Deus Agradecer a nossa parceira Branca Obrigado pelo convite E a cada um de vocês Que marcaram presença Galera que ainda não me segue Me segue lá no meu Instagram Gilvandro Costa 4 Gilvandro Costa IV Em organismo romano Me segue no meu Instagram Pra você ficar sabendo Dos nossos projetos Da nossa agenda Vou fazer minha saideira E a gente se encontra Uma próxima Se quiser Mas a festa não vai parar Vai continuar com mais uma dupla Bola de saideira Aí Marichão Aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa é a porta E você fechou Ela chegou É tenta Sabe como é Achou que não, né, tá A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o céu não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Enquanto o céu não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achei que não, né A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né E a porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achei que não, né, tá aí A diferença de menina pra mulher E sabe como é Achei que não, né Você tá aí Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o céu não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achei que não, né A diferença de menina pra mulher E a porta que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é, acho que não, né? Daí a diferença de menina Fala gente, fala gente, tchau, 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 até a próxima, se Deus quiser Valeu! Gil Andro Costa, ao vivo E do Cavaco, o alagoano estourado Oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah Fuge do Cavaco, o alagoano estourado Se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer o que ele não fez Se prepara eu vou fazer Mas se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer o que ele não fez Se prepara eu vou A prima da Dani, ó Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai, senta, senta, senta Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Eu te falei que você sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai